E aí, rapaziada, beleza? Boa noite. Se tiver como você devolver minha Spike, por gentileza, que a Spike é a minha, tá? Obrigado. Eu devolvi o que eu não peguei, cara. Caralho, mano. O moleque é o... Relaxa. Fala, esse não é o Paulo Plínio, nasce tudo aqui, rapaz. É, essa foi a minha, mano. Caralho, é muito parecida, gente. Ai, caralho. Vem cá, tá me puxando, tá me puxando. Tá me puxando, que porra é essa? Vamos virar, vamos virar, vamos virar. Vira, 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 vira. Vira, Dudu, vem, Dudu. Vira, meia, vira, meia, 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 Dudu, aqui, aqui. O moleque tá jogando cheirado, viado. Venha, venha, venha. Confia, só vem. Vem, 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 vem. O wingman vai plantar, Spike. Confia, confia, relaxa. Eles vão vir igual um bicho doido. Boa! Valeu, amigão. Dois aqui. Dois pro CT. É os dois últimos. Fazer uma loucura. Vai lá, Dizzy. Tem gente ali. Mas vai focando. Acho que já foi. Boa. O fim. Ai, tô falando pra você, velho. Eu jogo bem de Gecko, mas não mato. Bora mais um. Uma bosta. Acho que eu fico focando em plantar. É, rapaziada, confia, tá? Que aqui é o líder, que é o capitão. Vocês têm que seguir o líder. Seguem o líder. Qual foi, capitão? Qual foi? Fica tranquilo. Agora a gente vai tentar entrar na B e todo mundo vai morrer, tá? Já até sei. O fim. Te vejo do outro lado. Vou lá. Granada! Ainda comprei só colete. Desceram aqui, ó. Mostra, pique. Planta, spike, wing. Recarregou. Spike plantada. Aparei, wing. O resto é um inimigo. Tá meio. Fora da folga, pessoal. Ô, gente. Vocês vão deixar eu matar nenhum. Pô, palhaçada, hein? Ou seja, ou seja. Ô, Reise. Devolve a minha spy aqui, Reise. Pelo amor de Deus. Obrigado, tá? Obrigado. Ninguém mete a mão no meu spy que eu fico puto. Ele tá tão puto que não ligou o monitor TH. Não, vocês matam tudo. Deixa um pra ele me matar. Deu uma falta de respeito. Acima e avante. Encontrindo, bloqueando visão. É que eu tenho uma falta de respeito. Recarregando. É que eu tenho um propósito aqui, né? Pra não tá. Você só tem um propósito. Tocar tiro. Entra, entra, entra. Entra, rapaziada. Tem que entrar no bolo. Caralho, meu. Só o Reise entrou. Geralt tinha que entrar junto. Não deixa ninguém desarmar esse trem, não. Pelo amor de Deus. Tô olhando o copo. Tô olhando o copo. Não precisa dar cara, não, rapaziada. Só deixa ninguém desarmar. Resta um inimigo. Bora lá, time! Ih, tô de besta. Morreu. Sai daí, silêncio. Corre, maluco! Ah, gente, é bom pra caralho nisso. GG, 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 GG. GG. Bora, meio, rapaziada. Mora, planta essa. Meio. Segue o líder, gente. Vamos, meio. É, segue o líder, segue o líder. É o líder. Tem que voltar. Vai lá, Gizzy! Puxando, puxando! Legal! Recarregando. Bora, bora, bora aí. Entra, entra, entra. Piper, sai pra em cima. Sai pra em cima. Grenada! Puxa a morte aqui. Lá daí, cara. Resta um inimigo. Resta! O wingman vai plantar, Spike. Tá aqui, tá aqui! Tá aqui, o vagabundo! Spike rolando! Caralho, eu dou muita bala, velho. É, é pra cima, velho. Que bagulho dá, velho. Não, vocês não deixam eu matar uma, velho. Aí eu tô ficando... Pior do internet. Verdade, verdade. Quando vocês deixam eu matar um, eu fico feliz, pô. Eu sou o líder. O líder não mata, não. O líder só manda. Ah, pode crer, é isso aí mesmo. Todo mundo entrou no B, rapaziada. Confia. Pô, o primeiro que vai morrer... O primeiro que vai morrer é o Circe Alatiel, lá. Circe L.A. Circe L.A. Circe L.A. Fica de olho bom, aí, ó. Eu tô com a bomba. Cadê a Spike, cara? Ô, você pegou a Spike, maluco! Olha esse cara, velho! Força, Spike, já era! Meio, 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 meio. Ih, aí é F que só uma porra. Não, eu não peguei a Spike, alguém jogou em mim. Xinga ele, gente, xinga ele, xinga ele. Alguém pegou ela no chão e apertou 4 em mim. Mentira, ele foi de propósito. Alguém apertou de 4. Essa caixa vara, essa... Resta um inimigo. Tá ali. Tô com a Spike! Resta um 30 segundos. Confia. O pai foi atrás da Spike. Mas tem 3, cara, mata o teu aí. Eu não, tenho medo. Ai, ele tá aqui, caralho! Spike no chão. Tá no céu. Resta um 10 segundos. Tenho a Spike! Bloqueando o Visão! Spike planta! Tô segura... Ai, caralho! Que susto! Cagou! Caralho! O cara tá carregando nóis, velho! Nossa do Brasil, velho! O cara tá carregando nóis, mano. Esse cara aí... Eu tenho que apelar, mano. Tem que pegar o Jim, porque senão os caras não deixam jogar, velho. Olha assado isso aí. Falta de respeito. Toma, só cooperei. Se você... Você tá roubando o Spike dos outros... Jogaram em mim, viado. Peguei... Aham, aham, jogaram. Você nem faz aqui, eu nem pego bomba. Caralho, eu tenho tempo pra comprar, porra. Falou! Toma, seu no mato, toma, seu no mato. Opa, tem uma OP aqui. Não vou querer. Tem um operator no chão ali, cruzado, no meio. Tem uma OP no chão ali, é uma OP no chão. Acima e abaixo. Ocultando. É nada. Recarregando. Puxando. Dá pra esquerda um. Um céu. Cara, esse é o mesmo. Roda, eu vi nada, mano. Ih, Cypher menos 80, mano. Dois tiros no peito do Cypher. Planta Spike, win. 60. 60, 60, 120. Tá, tá aqui, ó. Costa, um costa, um costa. Tá, não. Tá, velho, que eu morri, ó. Aí, cara, não dá onde eu marquei, tu. Né, não? Não, 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 não. Ué, como que esse cara rodeou? Como que eu morri? Boa. Então, como que eu morri ali? Mano, você morreu pro homem. O homem sumiu, tá ligado? E o Cypher tava varando. Eu não sei como você morreu pro homem, mano. Sei que você morreu... Eu só me liguei de novo. Fala na cara, maluco. Eu sei que, tipo assim, porque eu vi o Cypher jardim, tá ligado? Aí, ó, não tem como ele tá à costa. Errei, se eu não matar, eu vou passar você. Bom você começar a matar. E faz acontecer. Eu tava off. Tava lá, conversa pra banho dormir, rapaz. Rua lá. Não se mete comigo. Tá com sono. Tá contido, maninha. Puxando, ó. Pâncer danilis. Bora lá, time. Ganada. A gente tá pronta. Inimigo no ar. Recarregando. Grinde. Tem ninguém no bondo. Ninguém não tá plantando. Ninguém no bondo. E aí, foi F. Vai que rolando. Valeu, amigão. Sossega aí. Resta um inimigo. Temos 80. Eita aí, mataram. Rapaz, o que nós foi humilhado, nós tá humilhando. Caramba. Bora fazer e acontecer. Recarregando. A Dizzy tá no ar. Ah, mentira. Verdade, verdade. Morreu. Mas culou. Roubou aqui, hein, parceiro. Três já rodaram. Revivei, eu e teu cu. Recarregando. Acima e avante. Ih, tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali. Aqui, ó. Não te mede com a minha faceta. Era pra ser esse, né? Mas roubaram meu kill, palhaço. Sem vergonha. Sem vergonha. Tá achando ruim, maluco? Tá achando ruim? Eu não, velho. É pro meu time, você pode jogar até de... Falei pra você, quando eu não tive, os caras não ligam. Agora se fosse de outro lado... É capim, bá. É, eu sou doido. Quer ver roubar seu kill aqui, Dudu? Quer ver roubar seu kill aqui? Nós perdemos uma última de 13 a 1. É, mas você não tinha eu. Vou lá. Tá contigo, mano. Peguei um aí. Vou virar. Vou des... A Thresh tá pronta. Pega ele. Recarrega. O Wingman vai plantar a Spike. Piper ali. Pega assim. Exatamente. Pega assim. Pega o jardim nesse cachorro. Spike plantado. É o máximo que ela chega. Para ele. Agora. Boa. Quer repetir, Adoro? Boa. Cagado, mas valeu. Aqui é experiente. Tá contigo que nem sente. Quer apostar quanto? Que lá vai estar geral de Odin agora. Alguém mandou a entreguinha, hein, nego. Com nove mil. É eu, pai. Pede aí. Ai, fude. Tô de Odin. Tô de Odin. Ainda vou passar pra cá. Ficou maior, nego. Vai lá, Odin. Tem alguém ali. Vai lá, Odin. Ó, Odin. Aí tá com... Tá bangada aí. Bora ir pelo meio. Porra, entraram. Não é mais. Gastão, um inimigo. Magistrado. Qual foi? Olha a cura. Caramba aí. Foi botar. Faz o trampo. Depois fica suave. 10 a 0. Pô, dá-me a spike aí, maluco. Obrigado. Ups, não tem como ver, né? GG, 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 GG. Ih, a gente tá trolando. Caralho, o cara de 10 a 0. Não queria que o cara estivesse trolando. Caralho, é intensável essa porra. A Dizzy tá no ar. Moshpit. Olha a cura. Hum, menos 31, Cypher. Sem carro. Valeu, valeu. Cypher vai dar jardim. Deve ter 20 jets, mano. Aí foi vacilo. Qual foi, negadinho? Vou plantar essa porra. Caralho, que medo, mano. Restam 30 segundos. Fechar aqui no B. Pode deixar. 10 segundos. Restam 10 segundos. Último jogador de aero. Vai que comigo. Eles vão segurar. Se eu tivesse aí, plantava. Não vai dar tempo. Aí já era. Última rodada deste tempo. Bora a gente gastar essa grana. O Xzinho B. Eu vou lá meio. Bora. Hora de mobilizar a matilha. Acima e avante. Não se mete comigo. Explode eles, poste. Dá nada. Comvinho na fogo. Lá vai, cara. Do chão. Olha a cura. Planta spike, wing. Vai que rolau. Valeu, amigão. Cê é louco, pai. O cara mitou. Tá aí, Fer, que tá jogando bem. Tá. Troca de lado. Será que os caras encostam? Sem tratar uns buracos. Pra chamar. Ei, rapaziada. Eu vou lá, tá? Vé, com o que, mano? Você vai aonde, viado? Vou na, vou na com cê. Vou meio, vou meio, vou meio. Sanduíche. Caralho, eu tô vendo. Mano, eu consigo ver o brinde lá de lá. Pô, é isso? Eu também. Não, isso aí é bug. Vai lá, Dizzy. Tem carga. Tem aqui, tem aqui no B. No A. Corre, maninho. É A, time. Spike plantado. Meco, tchau. Enterrei. Cypher tava lá pra... Último jogador vivo. Resta um inimigo. Boa. Cê é louco. Tô jogando pianinho. Bloqueando visão. Terrível, hein? Cê é louco. Tá bom o final, beleza? Tomei. Tô, A. Caralho. Então vou lá também com o Paulinho louco ali. Simbora, rapaz. É o Paulinho louco. Vou lá. Nada aqui por enquanto. É B. Spike no chão, B. Cuidado com o Izone. Vai. Barão. Spike plantado. Vai contigo, Mar. Abito. Se fosse a banca, eu tinha matado todo mundo aí. Só pra constar mesmo. Defusor, 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 defusor. Defusa, defusa. Deixa o bichinho, deixa o bichinho. Parcinha desarmando. Valeu, cachorro. Todo mundo agradece o wingman. Bora, bora. Bora, bora. Agradece o wingman, vai. Valeu, wingman. Match point. Caralho, ele tinha um AW no chão e ninguém pegou, pô. Isso, 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 isso. Não, Walter. Queima. Live gold, né? Tá falando de quê, viado? Tá na cara B. A Dizzy tá no ar. Mosh pit. É aqui esse pá, hein? É aqui esse pá. É aqui esse pá, pô. Geral aí. Mundo dividido. Contigo, Fênix. Pega ele, swingman. Ah, a bala não passa, esqueci. Porra. Então, tô virando? Só tenho. Tifer tava virando. Fica aí na... Tô na B. Eles viraram. Restam 30 segundos. Spike plantada. Tifer tá cravado, hein? Travado ele. Olha só a mira desse cara. Preciso mirar uma estrela. Querem dançar? Deixa que eu canto. Vamos uma entreguinha aí. Caralho, iPhone pela metade do preço. Quanto? Pasteria com a Tim. Saiu de nove mil pra cinco. Explode eles, voz. Menos cento e um, mesmo. Pasteria com a Tim e você sem fronteiras. Spike plantada. Não se mete comigo. Não sei exatamente o que você está. Mais de uma luta. Como é? Eu tô eco. Eu não. Vou ganhar isso aqui, porra de eco, mano. Vou ganhar logo isso aqui, mano. Apertemos três. Meio tem. Ganhar mesmo, velho. Quer ganhar depois? Spike plantada. Eu não mereço. Vai pro saco. Tá contigo, mano. Último jogador vivo. Pega, cara, meus amigão. Não é possível. Os caras estão criando esperança lá. Vai com tudo. Qual é? Acabar com tudo agora. E eu vou lá. Porque eles estão entrando lá. Quero ele matar alguém. Acima e avante. Fui. Atração. Mais um encostadinho ali na mureta. Resta um inimigo. Spike no chão. Caralho, o cachorro matou. Ele pode ou tá. Bora lá, time. Não deu nada, amigão. Ele vai tá lá no bomb. Vai tá no bomb, eu acho. Aí, atrás de você. Ele pegou o Spike e vazou. Ele foi pro B. Spike plantado. Foi pro B. Os caras estão na esperança ainda, cara. Cuidado com os olhos. Lá vai, Falcão. Aí. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Boa. Ha, caçando a bomba. Me dá, me dá, me dá. Ulti, pronta. Tá querendo deficiar. A gente defende a sua cara. Defende essa realidade. Você é louco. Eu mesma. Eu mesma.